Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse pepino japonês, conhecido também como sunomono. Primeiro vocês vão fatiar assim, rodela bem fininha, e depois a gente vai colocar de molho no sal. Gente, vocês sabiam que o pepino traz vários benefícios para o cérebro? Vejam aí. Bom, depois de fatiado, nós vamos colocar uma colher de sopa de sal para desidratar o pepino e soltar água. Mexa bem e vamos deixar aqui no sal por 30 minutos. Gente, olha quanta água juntou aí. Depois de lavar o pepino, você experimentar e ver que tá salgado, deixa de molho só na água por 10 minutos. Porque eu não gosto de coisa salgada, gente. Comida pra mim tem que ser sem sal ou pouco sal. Agora vamos tirar a água e deixar escorrer um pouco. Coloca numa travessa e a gente vai colocar vinagre de arroz. Duas colheres de sopa de vinagre de arroz. Uma colher de sopa de açúcar. Shoyu a gosto. Coloca um pouco também, porque já tem sal no pepino e sal no shoyu aí fica salgado. Azeite, gente. No original não vai azeite, mas eu gosto de azeite, então eu coloquei um pouco. E vamos colocar aqui o gergelim preto. O gergelim preto e o vinagre de arroz vocês encontram nos mercados. É fácil de encontrar. Agora eu vou mexer bem. E pronto, gente. Agora eu vou transferir pra outra travessa mais bonita ainda. E está pronto o nosso pepino. E é muito fácil de fazer. E fica muito gostoso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Tchau.